Nós encerramos então hoje o nosso primeiro Evolution Ocean Point e estamos aqui com a presença da Michelle Zipaúva que também participou e eu gostaria que você falasse um pouquinho o que você achou de tudo que aconteceu aqui. Bom, foram dias magníficos que ficaram marcados para sempre nas nossas vidas, além de todo o aprendizado, conhecimento que a gente foi adquirido aqui, foi um momento em família, onde os meus filhos puderam destrutar e aprender também muitas coisas, porque nove anos e um de seis ficavam super empolgados, esperando, ansiosos até o horário ao qual eles teriam as aulinhas deles. Eu super recomendo a todos aqueles que queiram passar momentos incríveis ao lado da sua família e ao lado de pessoas que acrescentem muito nas suas vidas. Venham que vocês não vão se arrepender. Tchau, tchau.